Olá, pessoal! Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o professor Danilo e a gente se encontra mais uma vez para conversar um pouquinho sobre história. Bem, eu sou homem, sou negro, tenho um pouco de barba, um pouco de bigode, meu cabelo é cortado bem curto, meus olhos são castanhos, eu estou vestindo uma camisa de listras bem fininhas, branca e vermelha. Eu estou sentado, por trás de mim tem um painel com logotipos da Secretaria de Educação e do município de Feira de Santana, e escrita das frases Prefeitura, Governo da Gente e Caminhos da Educação. Bom, hoje, pessoal, eu vou abrir o slide, hoje, aí no slide, a gente vai falar sobre a colonização portuguesa no Brasil entre os anos de 1530 até 1822. Bem, basicamente, a gente vai entender um pouquinho hoje como que Portugal administrou o Brasil nos primeiros anos. Bem, talvez muita gente se perguntou por que a gente fala português e não brasileiro, né? A explicação para isso, e que essa dúvida que talvez algum de vocês tenha, é porque o Brasil, por um longo período de sua história, ele viveu sob dominação portuguesa. Por isso que o português e não brasileiro é a língua oficial do nosso povo. Porém, é fundamental a gente compreender que, apesar do Brasil ter vivido sob dominação portuguesa por muitos anos, os portugueses não são os primeiros habitantes do Brasil. Quem primeiro chegou aqui foram os povos indígenas, que estão aqui desde há muito em relação aos portugueses. Então, essa observação tem que ser dada. O Brasil não foi descoberto pelos portugueses. Os indígenas estão aqui há muito mais tempo, com as suas culturas, com as suas riquezas. E isso a gente não pode esquecer. Mas vamos falar sobre a colonização portuguesa. Bem, vocês sabem o significado da palavra colônia? Colônia é o oposto de metrópole. Colônia é quando uma região do mundo é governada por outra, pela metrópole. Então, na relação entre Brasil e Portugal, a gente estabelece que Portugal era a metrópole, era quem governava, e nós, o Brasil, era a colônia. O Brasil era o governado. E aí se estabelece uma relação que a gente chama de pacto colonial, que basicamente obrigava o Brasil a ter como sentido de sua existência, colaborar com o sustento do reino português. O Brasil pertencia a Portugal, era uma relação de dominação. Tem até uma imagem aí que vocês veem, um rei de Portugal sentado no trono e o Brasil preso numa gaiola. Tem essa aqui também. A metrópole recebendo ouro e a colônia com os objetos de trabalho. E aí, na mão do rei, a bandeirinha, né? Pacto colonial. Porque essa era a base da relação que se estabelecia. Bem, mas por que o Brasil acabou pertencendo a Portugal? Havia um acordo estabelecido entre Portugal e Espanha que determinava que foi assinado em 1494, até antes dos portugueses chegarem aqui, que definia que as terras que viessem a ser descobertas na América seriam divididas por essa linha aqui vermelhinha que vocês estão vendo no mapa. O que tivesse desse lado aqui seria pertencente a Portugal e o que tivesse do outro lado seria pertencente a Espanha. Então, esse território amarelo aqui foi basicamente, conforme esse tratado, o pedaço do Brasil que iria pertencer a Portugal. Bem, então a gente já estabeleceu isso, né, pessoal? Que o Brasil, antes dos portugueses chegarem, a gente já tinha aqui uma população indígena, a gente estabeleceu que, conforme o acordo com a Espanha, essa terra aqui pertencia a Portugal. A gente estabeleceu lá no início que o Brasil pertenceu a Portugal durante um longo período de sua história, por isso, por exemplo, a gente fala o português, e que havia uma relação que o Brasil, como colônia, se dá para aprender essa palavra hoje, ele tinha que entregar suas riquezas e funcionar conforme os interesses do reino português, pois Portugal era a metrópole. Vocês também aprendem essa palavra aqui hoje. Bem, quanto aos primeiros anos da colonização, Portugal não dá muita atenção ao Brasil, porque eles estavam dando mais atenção ao comércio com as Índias. Lembram que semana passada eu falei que havia um comércio com as Índias, que movimentava muito, muito, muito dinheiro, e esse era o centro da atenção portuguesa. Então, o Brasil ficou meio de lado. Eles construíam aqui feitorias, que eram unidades de exploração, bem tímidas ainda, e com o objetivo de explorar o pau-brasil, que é uma madeira que existia aqui no Brasil, que era muito interessante para os interesses portugueses. A primeira ação mesmo de exploração do Brasil vai se dar quando o rei de Portugal divide o Brasil em várias faixas e entrega essas faixas a alguns nobres de Portugal, as chamadas capitanias hereditárias. Vocês estão vendo aí no mapa essa divisão aí, essas faixas aqui. Cada faixinha dessa vai pertencer a um nobre português com a missão de fazer o território brasileiro prosperar e ser povoado e dar lucro. E aí, lembrem, dar lucro não ao Brasil, mas transferir os lucros para Portugal. O que acontece, pessoal, é que esse modelo dá muito errado. A maioria das capitanias não prospera, pelo contrário, elas vão à falência e não dá certo. Tanto que Portugal, ela meio que abandona esse modelo. Bem, quando a gente for pensar a economia durante esse período colonial, nesses primeiros anos, a base econômica é a cana-de-açúcar. Gente, a gente está falando de um tempo em que a cana-de-açúcar era um produto muito nobre. Muito nobre. Muito nobre. Há notícias que falam que, quando alguém se casava, você podia dar até açúcar como presente de casamento dos nobres. Pense bem o quanto que a cana-de-açúcar era um produto valorizado. E aqui no Brasil, Portugal investe muito, principalmente aqui no Nordeste, no cultivo da cana-de-açúcar. Utilizando, a gente vai voltar a isso com mais detalhes no futuro, mas é bom que seja determinado aqui, mão de obra escrava de negros vindos da África. E aí, pessoal, a gente já vai começando a entender a formação do povo brasileiro. A gente tinha o índio, que é quem chega primeiro aqui, depois a gente tem, a partir de 1500, a chegada do português, e agora estão chegando os africanos com a missão de trabalhar no cultivo da cana-de-açúcar. A gente já tem três populações aqui presentes no Brasil e que vão ser a base de uma miscigenação, que a gente vai se detalhar mais à frente. Bem, voltando à política, outro evento bastante importante foi em 1548, quando Portugal implanta aqui no Brasil o chamado governo geral. e o primeiro governador geral foi esse rapazinho que vocês estão vendo aí na foto, chamado o Tomé de Souza. Outro processo, pessoal, da colonização que a gente tem que levar em conta é que, como vocês viram aqui, lá no Tratado das Tordesilhas, a divisão foi entre Brasil, foi do Brasil, foi entre Portugal e Espanha. Na realidade, a divisão da América. Bem, vocês vão concordar comigo que em 1494, Portugal e Espanha não eram os únicos países do mundo, né? Havia outras nações na Terra. E aí começaram a questionar também que tinha uma parte do território brasileiro, principalmente holandeses e franceses. E eles tentam fazer incursões, invasões aqui no território brasileiro nesses primeiros anos da colonização. Os dois eventos mais relevantes são as invasões holandesas e francesas, francesas no Maranhão e a invasão holandesa lá em Pernambuco. Essa representação aqui, essa imagem que vocês estão vendo, é de Recife, a época da invasão holandesa. Vai ter um período de até uma certa prosperidade para Recife. Recife se desenvolveu muito sobre essa fase. E muita gente até questiona. Será que se o Brasil fosse colonizado pela Holanda ou pela França, a gente não teria um futuro diferente? Já que a gente sabe que Portugal simplesmente vinha aqui e levava a nossa riqueza por força desse pacto colonial. Muita gente faz essa pergunta, pessoal. Ao longo da vida de vocês, vão ouvir dizer isso, mas o fato é que a gente, professor de História, acredita que não. Que muito provavelmente, se o Brasil fosse colonizado por Holanda, por França ou pela Inglaterra, não ia ser coisa muito diferente, não. Então a gente fica por aqui, por enquanto, falando do Brasil colônia. O que foi que a gente viu hoje? A gente viu que o Brasil foi colonizado por Portugal, mas os portugueses que chegaram aqui em 1500 não são os primeiros habitantes do Brasil. Antes aqui já haviam povos indígenas, a gente conheceu o Tratado de Tordesilhas, que determinava a posse portuguesa da terra brasileira. A gente viu o Pacto Colonial, que era esse sentido do Brasil entregar, do Brasil funcionar como simplesmente fornecedor de riquezas para a metrópole portuguesa. A gente aprendeu o que é uma colônia com a metrópole. A colônia é a região dominada, a metrópole é a região que domina. A gente conheceu a primeira divisão administrativa do Brasil, que são as capitanias hereditárias. A gente entendeu que a cana foi o primeiro produto econômico mais fortemente explorado por Portugal aqui no Brasil. Conhecemos o Tomé de Souza, que foi o primeiro governador-geral, e falamos um pouquinho sobre as invasões estrangeiras aqui ao Nordeste. Então é isso. Eu agradeço pela atenção que vocês me deram. Desejo que vocês permaneçam bem, com saúde, se cuidem, aprendam história, e estou ansioso para encontrá-los no nosso próximo encontro. Um abraço e tchau. 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 Tchau.